Às seis e meia da manhã, de mochilas aviadas, partíamos da TV Zimbo para o Parque da Kisama, sem bilhete de passagem ou guia de marcha. Uma viagem tranquila, com vários lugares únicos, que merecem uma paragem, como o Miradouro da Lua, assim conhecido pela semelhança com a superfície daquele planeta. Aqui, enquanto os geólogos estudam os fenómenos baseados no recuo do mar, nós deliciámonos com a beleza do local. Seguimos em frente, pelo tapete bem asfaltado, sempre com a cabeça a virar para os lados, porque os olhos queriam ver e o cérebro registar tudo. Antes de mais uma saída do carro para esticar as pernas, já os animais começavam a mostrar-se. Assim chegamos a outro ponto. Com as devidas precauções, mais uma pausa para apreciar o rio que corta parte do país. Estamos a falar do rio Kwanza, que nasce na província do Bié e vem desaguar no Oceano Atlântico. É um privilégio apreciar esta paisagem enriquecida pelo canto dos pássaros. A aparente calmia do rio impõe respeito e a vegetação faz-nos lembrar a diversidade da flora angolana. Mas enquanto estivermos aqui, por cima da ponte sobre Kwanza, muito cuidado para que a aventura termine bem. Já faltava pouco para chegarmos ao destino. O verde à beira da estrada continuava a dominar o nosso horizonte. A aventura estava só a começar. Os 75 quilómetros de estrada chegaram ao fim e a partir deste portão, tínhamos mais 50 quilómetros de picada pela frente, até à zona onde ficam os visitantes. Querida pátria, ai meu amor, tempo de sano já chegou, não desbunda tanto, uma beira. A cerca elétrica limita o espaço dos animais e tem praticamente os mesmos quilómetros da picada. Pouco depois está a última porta de entrada que dá para o alojamento. Assim chegamos ao Parque Nacional da Kisama, fundado em 1958. O Ministério do Ambiente tutela a reserva com o apoio da Fundação Kisama. A região, com quase 2 mil quilómetros quadrados, é atravessada pelos rios Kwanza e Longa. E a temperatura média anual ronda os 24 graus Celsius. Nada melhor para as espécies animais que aqui vivem. A chegada, lá estava a dona Elsa, que faz a gestão do Muximabar, que logo nos foi mostrando as maravilhas do lugar. Foi tudo pensado ao pormenor neste local. Se quiser descansar, os quartos para casais e solteiros estão preparados. Por 12 mil kwanzas têm um quarto com ar-condicionado e esquentador. As refeições, com sabor caseiro, andam à volta dos 2 mil e 500 kwanzas por pessoa. Que existem lugares bonitos neste país já todos sabemos. Mas este, meus amigos, é um lugar muito especial. Ali abaixo vemos os rios Kaua e também o Kwanza, em todo o seu esplendor. Aqui parece que os homens puseram as mãos, mas não, é mesmo obra da natureza. E é fantástico estar aqui neste ambiente, que nos proporciona o Muximabar aqui no Parque da Kisama. E é para lá que descemos, porque é sempre melhor viver a emoção de perto. Entre subidas e descidas, demos com o rio. Por 1.400 kwanzas passeamos pelos dois rios, o Kaua e o Kwanza. É de ficar de boca aberta. O verde das margens e tudo à volta transmitem-nos uma sensação de paz interior que poucos lugares proporcionam. Nesta nossa viagem pelo Parque da Kisama, viemos rio Kaua acima. Agora vamos entrar para o seu pai, que é o rio Kwanza. Vamos entrar para uma zona como se fosse uma estrada para chegarmos ao grande Kwanza. Entramos para o Kwanza, no barco comandado pelo Kalala, um jovem muito tranquilo que trabalha com prazer. Gosto bastante, porque tenho sabido agradar os turistas que cá vêm. E faço isso muito bem, com toda a vontade. A volta pela água ficou por aqui. O sol põe-se, cai a noite, é hora de regressar aos aposentos. Pelo caminho, mais novidades. Quase nada se repete por aqui. São seis horas da manhã, vamos partir em busca dos animais no nosso segundo dia de viagem aqui ao Parque da Kisama. Vamos neste Unimog com o nosso guia, o Cota Teixeira da Silva, que nos vai levar a conhecer mais este Parque da Kisama. Opa! Ah, isso é que vai ser agora. Logo ao nascer do sol, um gunga com um chifre partido. Provavelmente terá perdido numa batalha com um macho mais novo, foi expulso da manada e certamente vai morrer solitário. É mais um a provar a teoria da seleção natural de Charles Darwin. Depois, apareceu a fêmea, desconfiada. O golungo também respondeu à chamada matinal. A avestruz estava pronta a correr, caso fosse necessário, mas não foi. Continuamos a viagem, curiosos para ver o que ainda estava para vir. O nosso guia conhece os caminhos todos para chegar rapidamente aos bichos. Mais à frente, encontramos o espertalhão do macaco preto, que pintava sempre o Ricardo, nosso Câmara. A mãe viado com o seu filhote, devem ter pensado na nossa viagem e resolveram pousar para a Câmara. Os outros andavam pelo parque com os animais. Entre uma paragem e outra, não nos cansamos de admirar o potencial deste pedaço de terra bem perto de Luanda. As girafas, ora em família, ora com os amigos gnos, prenderam a nossa atenção. Mais adiante, outra vez os macacos, mas não tínhamos bananas para dar e mesmo que tivéssemos, não dávamos porque não é aconselhável. Quanto à flora, a Kisama tem uma árvore única com nome que soa bem, Tesmania camuniana. Parque Nacional da Kisama, um destino, um recanto para o seu lazer, a provar que é possível fazer turismo interno num país que renasce para a chamada indústria da paz. Com estas condições que os vários eventos geológicos proporcionaram a esta região, só nos resta desejar-lhe bom proveito em contato direto com a natureza aqui, nesta reserva. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL